Deixando-me DJ Valoriza, 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 mamá zonguera Aquela mãe que sempre está na vida Aquela mãe que sempre está na zonga Mamá zonguera Mamá zonguera Mamá zonguera Mamá zonguera Mamá zonguera Mamá zonguera Aquela mãe que sempre está na vida Ela anda por baixo do sol Mesmo apanhando tanta poeira É mesmo por ti que eu canto Zungueira, mulher, a mordana, guarda do dente e eu faço um espanto E você que tem lá na esquina, na espera da mamãe Zungueira Não mexe no que é do outro, pra ninguém mexer no que é seu Justiça do tipo na terra, nossos cerros pagamos no céu Caca, Cacepoca, Cacepoca Aça, Cacepoca, Cacepoca Aça, Cacepoca, Cacepoca Aça, Cacepoca, Cacepoca, Cacepoca Valoriza, valoriza a mamãe Zungueira Valoriza, valoriza a mamãe Zungueira Aquela mãe que sempre tá na via Aquela mãe que sempre tá na zunga Ah, mamãe Zungueira Oh, mamãe Zungueira Ah, mamãe Zungueira Oh, mamãe Zungueira Mamãe Zungueira não sempre na via Ela tá sempre dando duro, somente pra sustentar suas cria E leva ela lá na zunga, qualquer hora, não importa o dia Ela vai de segunda a sexta, procurando poder cada dia Ela anda debaixo pra cima, pra ganhar o seu lucro do dia Vi que não era sofrimento, mas no rosto dela paranzia Todo dia ela nova, triste, procura, tem que ir a carencia Qual a luta que é na zungueira Que longa é distância, esper morria Por vezes a neva tem noite, sem pensar no rosto que corria Valoriza, mamãe Zungueira Mamãe Zungueira, mamãe Zungueira Em São Paulo, nunca colou mesmo na correia Parei um pouco pra pensar De repente, me surgiu essa ideia Fazendo tudo do Manox e lhe dei toque DJ com a lesteia Lhe dei toque DJ com a lesteia Limonada dos tio Valoriza, valoriza, mamãe Zungueira Valoriza, valoriza, mamãe Zungueira Aquela mãe que sempre tá na vida Aquela mãe que sempre tá na zunga Mamãe Zungueira Mamãe Zungueira Mamãe Zungueira Mamãe Zungueira E vocês que criticam nossas mamões Que vendem nos guarda no que colo pra nós É la mule, é la mule 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 DJ Zipro É la mule, é la mule DJ Vaiso É la mule, é la mule DJ Danzade É la mule, é la mule É la mule, é la mule É la mule, é la mule Elenco de pilha Buscada nova Família Trezento E a gente deixa meu controle Desce a música produtora Feche esse nome E tem deixar minha potência Máxima do São Pedro da Barra E a gente deixa meu controle